Meu amigo, o Deus desse século, ele sabe que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem é as que Deus preparou para os que o amam. Então, o Deus desse século, ele prepara o mundo com toda a sua glória, beleza, com o seu entretenimento maligno para roubar o tempo do homem e não deixar o homem entrar no tempo da eternidade para conhecer as profundezas de Deus. Porque Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo que é o Espírito da serpente, é o Espírito do Deus desse século, é o Espírito do príncipe da potestade do ar, é o Espírito imundo com os sete piores. Deus nos deu o Espírito, mas Deus nos deu o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus e assim transceder essa glória magnífica e pela fé penetrar as suas profundezas hoje e eternamente. Meu amigo, isso é esplendoroso. E todas essas coisas quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucuras. E elas não podem, eles não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porque a fé transcende a natureza humana, a capacidade intelectual humana. Mas o que é espiritual, além de discernir bem todas as coisas, porque pela fé ele transcende o temporal e entra no espiritual, ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece ou quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ora, meu amigo, quem é que pode dizer que tem a mente de Cristo? Quem é que pode dizer que tem a mente de Cristo? Se o seu entendimento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é renegado. Então quem está dirigindo esse povão aí fora? É a serpente. Eu perguntei para os meus amigos recentemente, me diz uma coisa, o que é pior, conhecer a verdade 99% ou conhecer a verdade 100%? Aí, muita gente me respondeu, é pior, conhecer 100% pastor. E você, 100% pastor? Por que que é pior 100%? Ninguém sabia responder. Eles falaram que era pior conhecer 100%, mas ninguém sabia responder 100%. Falei, pergunta para mim, pergunta para mim, meu amigo. Aí ficaram mortos. Pergunta aí, fulano. Ficou morto. Perguntei, Beltrán. Aí um falou muito tímido, aí ele falou, pastor. O que que é pior, conhecer 99% da verdade ou 100% da verdade? Falei, antes de responder, eu vou lhes fazer outra pergunta. Falei, vocês disseram que pior é conhecer 100% porque vocês serão cobrados por aquilo que vocês sabem, não é? Ele falou, é. Aquele é quem pouco sabe, pouco lhe será cobrado. Mas aquele que muito sabe, também muito lhe será cobrado. Vocês ficaram com medo, não é? Todos falaram unanimemente que era o medo. Falei, não. Pior é não me conhecer 100%. Pior é conhecer 99%. Mas por que, pastor, 99%? Aí eu disse aqui, 99% de verdade, está faltando 1%. E se esse 1% tiver o dedo da serpente, do Satanás, o Deus desse século, imagine 1% de veneno. 1% de veneno numa garrafa d'água. Mata a criatura. Pastor, não é possível. É possível. 1% de veneno, meu amigo, num balde de 20 litros d'água. 1% de veneno vai começar a te matar, querido. Agora, imagina o evangelho. 50% do veneno da serpente. Como é que o sujeito vai ter a mente de Cristo, meu amigo? Ah, 50% mente de Cristo, 50% mente da serpente. Não pode, querido. Ou é sim sim, ou é não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, vemos que o entendimento é um dom que Deus dá a todos os homens, até mesmo independente daquilo que os homens possam crer. E, inclusive, se crer nele ou não, Deus dá aos homens o dom perfeito do entendimento. E o dom perfeito do entendimento não é do homem. Ele vem do alto, descendo do pai das luzes, onde não há sobra de dúvida e nem variação. Está escrito. Quer saber aonde? Vamos entender. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17. Olha lá. Não erreis, meus amados irmãos. Quer dizer, boa é você, se você quiser. Olha lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha lá. Descendo do pai das luzes. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Que coisa tremenda. Não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como primícia das suas criaturas. O que eu vou fazer se as pessoas não querem ser primícias das criaturas de Deus? Geradas pela palavra da verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não posso fazer nada. Agora, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, entre na sombra de dúvida e nem variação. Independente do homem crer nele ou não. Independente do homem crer nele ou não. Isso é uma realidade tremenda. Tremenda. E eu chamo a sua atenção para te dizer com firmeza, com clareza. Que o Espírito de Deus, ele dá aos homens toda a força e todo o poder. Agora o homem decide o que quer ser e o que quer fazer e quem quer servir. Aí é que está a diferença. O entendimento é a capacidade de compreender. É o auxílio para se pensar e crer e se comunicar. O entendimento é a interpretação e revelação para a explicação. É a virtude para se exercer um bom juízo. O entendimento é a informação. Estudo para se receber e se aperceber nos sentidos, revelando em cada ser o tino, a inteligência, a sabedoria, o conselho, através do estudo que cada um busca naquilo que quer se aprofundar. E do estudo vem a reflexão, nos pensamentos. Projetando as realizações futuras através da faculdade de entender todas as coisas. Isso é algo tremendo, meu irmão. Isso é algo assim que eu fico maravilhado. Eu vou deixar claro para você que Deus quer encher o nosso intelecto. Mas sabe, o homem é podado. Podado. Podado, simplesmente podado. Ele é podado nas religiões, seitas e filosofias. Veja, tem igreja que diz que lê a Bíblia e deixa o cara louco. Você acha que eu sou louco? Tenho certeza que não. Eu sou um homem apurado. E, graças a Deus, com o intelecto cheio de entendimento. Pastor, o que é o intelecto? O intelecto é um agente ativo que dá a todos os seres humanos a capacidade de entender e de compreender. Ele é o operador da razão. A ação do sentir, pensar de acordo com o que é justo e bom. Ou o que é injusto, mal e perverso. Mas o intelecto é a ação ativa agindo na faculdade criadora do homem. O espírito criador do homem. Pelo qual o espírito criador, o entendimento criador, opera as impressões recebidas pelos sentidos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. A criatividade Precisa de uma ação. E a ação Meu querido, que muitos chamam de ação cognitiva, não. É a ação do espírito do homem. É a ação do intelecto do homem agindo. Não tem nada de cognitivo aqui, não. Esse negócio cognitivo é para enganar os trouxas que acreditam só nisso. Mas a riqueza está na inteligência divina. A ação criadora do homem é a ação do seu intelecto. A ação do seu entendimento. Porque sem entendimento não se faz nada. Aí criaram a tal da ação cognitiva. Sai fora dessa, pelo amor de Deus. Ainda que você aprendeu assim, analisa bem o que eu estou falando. A ação ativa agindo na faculdade intelectual do ser humano. Na ação criadora ou a ação criativa, pela qual as impressões são deixadas. Quando recebidas pelos sentidos, são reveladas. Isto é, as espécies e as impressões que se tornam inteligíveis. São expostas pelas ações apropriadas através do intelecto. E nós temos dois intelectos. O intelecto passivo e o intelecto ativo. O agente passivo, que traz a faculdade criadora, também traz a faculdade que não cria nada. Só recebe, 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 recebe. Que é o que está acontecendo com o povão nesse momento. A ação intelectual dessa humanidade toda, que está recebendo má notícia, desgraça, ruína, miséria, infortúnio, medo, pânico, pavor, tristeza, angústia, aflição, suicídio, morte, medo, estresse, estresse, ansiedade. É a ação passiva do intelecto. O sujeito não tem poder reagente. Porque ele não tem a ação criadora do seu próprio espírito. O seu entendimento está cativo, porque ele está entenebrecido. Lembra do meu testemunho? Eu achei que eu estava doente. Eu não tenho nada, irmão. Você viu aí? Minha vida está renovada. E eu vou continuar assim, pelo poder do sangue do Criador, Jesus Cristo. Então, veja. Meus irmãos. Eu estou te explicando tudo isso. Porque para falar de amor fraternal, o amor fraternal que está aí no mundo, é fácil, meu querido. Não existe coisa mais fácil do mundo do que dar um caminhão de arroz, um caminhão de feijão, um caminhão de abóbora, um caminhão de cana. Ou então dar petróleo hoje, que não está valendo nada. Dar o caminhão de petróleo aí. Dar o caminhão de gasolina, não vale nada. O cara tem dinheiro, mas o petróleo não vale mais nada. Agora, meu amigo, convive com a criatura. Mora com ela. Põe ela dentro da sua casa. Você não quer. Então, não existe fraternidade. Amor fraternal. Eu vou explicar para você o que é amor fraternal. Por isso que eu estou te explicando tanta coisa antes. O mundo não é do pai, não é do filho, não é do Espírito Santo, e nem é seu, meu amigo, e muito menos meu. O mundo jaz do maligno. Ele é do diabo. E está levando a humanidade ao pleno engano, porque ele tomou o intelecto das criaturas. Ele tomou o intelecto das criaturas. Através do quê? Da passividade das pessoas. Que se acomodam, se sossegam, e passam o dia inteiro só vendo o que não presta na rede globo. Então, meus amigos, o agente passivo que traz a faculdade criadora, ou a faculdade passiva, pela qual as impressões dos sentidos, já concebidas no intelecto, tornam-se plenamente conhecidas através das ações expostas da criatura. Sua facilidade, sua tranquilidade. Ah, é assim. Ah, é assado. Ah, não tem o que fazer. Fulano de tal falou isso. A televisão disse assim. A televisão disse assado. Daí em diante, meu amigo, é muito fácil, para quem tem entendimento, identificar os espíritos atuantes no intelecto da criatura. É muito fácil. Sejam eles bons ou sejam eles maus. Por exemplo, quer ver uma coisa? Peça bem atenção. Quantos assassinatos já aconteceram no mundo e no Brasil de pessoas que aprenderam por que receberam os espíritos assassinos cruéis através dos personagens, tanto de filmes quanto de novelas. Por quê? Porque o intelecto passivo das criaturas são tomados. Elas são passivas. Meu querido, é uma coisa impressionante. Então, eu quero conversar com você. O intelecto, ele vem do in. Do in. Mas, o que é o in? O in vem da razão. Dependendo da designação escolhida, vem a inteligência. Para o bem e para o mal. Vem da independência do homem. É. Por exemplo, o sujeito que não quer seguir Deus, voluntariamente segue Satanás. Uma pessoa que não gosta da verdade, voluntariamente ama mentira. Vem da independência. Vem da indisposição de ser dívida, indisposição de ser honesto, indisposição de ser verdadeiro. Vem da indisposição de ser indiferente, incessível. O negócio é violento. Quando a gente vai estudar, a gente vai se aperceber. O intelecto é o entendimento operado pela faculdade das razões criativas do entendimento ou da razão passiva do recebimento. que opera a compreensão de acordo com o entendimento pessoal de cada pessoa. Mas o intelecto opera a compreensão e dá o verdadeiro sentido lato. Olha que coisa tremenda. A grandeza da amplitude onde nada é restrito, pelo contrário, é largo, extenso e extensivo. Olha que coisa tremenda. Então eu quero levar a sua compreensão que lato significa grande em amplitude, onde não há nada que possa ser restrito ao intelecto lato. Pois o lato é largo, amplo, é extenso o sentido da compreensão. O lato é o que nos dá a largura e a profundidade ampla e abundante de entender e compreender. Lato é o sentido operante, grandioso e expansivo, que traz ao ser e o faz grandioso em fortaleza de entendimento, tornando-o grave, austero, relutante e altivo contra o que é errado, desonesto. Espírito de fortaleza de Deus. Que coisa. Espírito de fortaleza de Deus. Tremendo, não é? Sabe, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo fez uma revelação espetacular em Romanos 11. E depois ele traz, no verso 33, algo espetacular, quando diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, quão insandáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e para ele, e por ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Sabe quem é esse? O intelecto de Deus, revelado a cada um de nós, os que cremos. O sentido real desta realidade é a multiplicação da compreensão de um assunto, tornando o largo, amplo, abundante, grande. Um exemplo, por exemplo, você vai ter, fulano de tal tem grande capacidade para compreender e entender tais e tais coisas. É o espírito que está nele. o seu intelecto é plenamente ativo e ele busca desenvolver essa faculdade, essa atividade pensante, inerante à condição humana. E assim, intelectualmente capacitado, habilitado para conferir, aferir, cotejar os sentidos, os limites, à ordem e à medida ao universo e do universo e aos seus múltiplos seres. Que coisa impressionante. Que coisa espetacular, não é, meu amigo? A inteligência, o entendimento que traz discernimento, o intelecto, faculdade de instruir os princípios das demonstrações e os fins últimos da ação humana. é inapreensível pelo conhecimento discursível, meu amigo, discursível que vem do discurso, o intelecto ativo atuante na parte da alma humana em sua natureza imortal que eu chamo de consciência é o espírito do meu entendimento que responde por mim, é o espírito do seu entendimento que responde por você. Ainda que você seja ativo ou passivo, o seu espírito é responsável pela formulação do seu pensar, sentir, agir e falar dos seus conceitos sobre quais os objetos de conhecimento são compreendidos. Cada um responde pela sua ação. Nós temos também o intelecto agente. Olha que coisa tremenda, eu quero levar o teu entendimento isso. Pastor, o que é o intelecto agente? É o intelecto agente, é o espírito do anticristo que está sempre operando contra o próprio intelecto humano gerando polêmica dentro da consciência humana, gerando fracasso, derrota, não dá, não posso, não vou conseguir, depressão, medo, pânico, insegurança, síndrome do pânico, derrota, fracasso e leva o cara a se matar, se suicidar, tomar veneno. Esse é o intelecto da gente, é o espírito do anticristo, matando as pessoas. E a pessoa se mata e todo mundo pensa, vai descansar, que Deus tenha piedade, o cara não sabe para onde vai, não tem conhecimento. Os meus estudos, meu amigo, são fundamentados em fatos, lógica, e conhecimento pleno, os quais são irrefutáveis. Eu sei que estou falando. Eu sei que estou falando. o intelecto agente para muita gente. Ah, o pastor está doido. Que doido, meu querido. Eu sei o que eu falo. Você não conhece a palavra, não tem entendimento, não estuda. Desculpe, é um jumento. É uma besta ruim. Estúpido. Que pensa que sabe, mas não sabe. e fica lutando contra a verdade e condenando pessoas inocentes. Você quer compreender o que eu estou falando? Vamos ver quem é o agente aqui, que eu estou tirando da glória e do conhecimento. Você quer saber quem é esse agente intelectivo? Este agente que está sempre operando contra o próprio intelecto humano? É o espírito da serpente. Vai lá em 2 Coríntios comigo no capítulo 10 e vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Olha o intelecto agente aqui. E no começo da igreja lá em 1997 para 98 quando eu deixei a minha primeira e única igreja que me expulsou que não aceitava a minha compreensão e queria me obrigar a adorar um anjo e dizer que o anjo era o pai de Jesus e eu não aceitei e por isso fui extremamente calumniado. Presta bem atenção. 2 Coríntios capítulo 10 verso 3 Por que andando na carne isso é no meu intelecto humano? Olha lá. Não militamos segundo o intelecto humano. Nós somos do intelecto de Deus aqui. Porque nós temos dois intelectos a gente. Um é o espírito da serpente e o outro é o espírito santo. Você escolhe qual dos dois você quer. eu escolhi o espírito santo embora eu amasse o samba. Eu amasse uma viola e fazia dela a minha deusa. Eu amava uma escola de samba e ela era a minha procissão. Eu amava a Moel e conversava com ele e o teto da minha igreja era o céu. Então eu estava na carne militar na segunda carne. Mas eu compreendi quando vim para Jesus Cristo para o reino dos céus para o reino de Deus que opera pelo conhecimento da revelação de Mateus Marcos Lucas e João recebi o entendimento de Jesus Cristo pelo Espírito Santo que é o intelecto de Deus agindo no meu intelecto se tornou o meu agente o meu informador o meu espírito revelador das coisas divinas e a ele eu me entreguei independente das minhas fraquezas carnais. E então eu pude compreender porque as armas da nossa milícia as armas da nossa milícia meu amigo significa as armas a arte e a prática da nossa guerra espiritual o conjunto das nossas batalhas e exercício espiritual unidos juntos como qualquer organização de cidadãos armados que não entregam um exército de um país mas um exército espiritual lutando com conhecimento entendimento discernimento com o conselho de Deus com a inteligência de Deus com a fortaleza de Deus com a sabedoria de Deus as armas das nossas milícias não são carnais então a nossa milícia meu irmão repito não é uma guerra de arma faca foice facão enxada arma de fogo é uma batalha espiritual sem precedentes então eu quero levar ao seu conhecimento que as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas satanais as fortalezas da serpente a fortaleza do Deus desse século que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade a luz da justiça a luz do amor da piedade da misericórdia da comunicação de Deus para a salvação do homem e as armas das nossas milícias vêm pelo intelecto ativo de Deus operando o nosso intelecto destruindo os conselhos olha lá e presta bem atenção o agente intelectual da serpente destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus para que? quem é que está operando essa altivez contra o conhecimento de Deus? é o agente intelectual de satanás o grande dragão a serpente que opera a vontade do anticristo contra o próprio intelecto de ser humano gerando polêmica dentro da sua alma dentro do seu espírito no seu coração na sua consciência e eu venho tentando explicar isso há quase 20 anos desde que eu me converti eu falo da grande batalha espiritual da batalha na mente da batalha na alma da batalha no intelecto eu falo isso há anos e essa batalha vem pelo intelecto agente do anticristo quem é ele? o espírito da altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus contra o conhecimento de Deus na revelação de Jesus Cristo contra Mateus contra Marcos contra Lucas contra João esse é o agente intelectivo de satanás operando tirando as pessoas do caminho da eternidade com Deus e levando-as ao caminho da eternidade a morte eterna com satanás como é que nós escapamos disso quando nós levamos o nosso intelecto cativo a obediência de Cristo nós levamos cativo todo o nosso entendimento é todo o nosso intelecto cativo a obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência ao intelecto ativo de satanás que opera em nós a dúvida o medo o pânico a insegurança a incredulidade a preguiça a falta de diligência a irresponsabilidade raiz de amargura ressentimento mágoa tristeza que não deixa perdoar que não deixa entender que não se deixa reconciliar é o agente intelectivo do satanás operando a desobediência então nós temos que estar pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência o que significa nós estamos levando o nosso entendimento nosso intelecto ativo a ser pacificado pelo espírito ativo de Deus isto é o espírito santo o intelecto o agente operador para a salvação o intelecto ativo meu amigo ele age em busca do conhecimento do entendimento e das múltiplas informações adquiridas através do espírito do conhecimento então nós temos que estudar o intelecto passivo ele age através do que recebe e se acomoda e passivamente entrega as múltiplas informações erradas adquiridas e não vai conferir ele é passivo é o que está acontecendo com essa humanidade que está em bestialidade total diante das câmaras de televisão vem nessa guerra espiritual violenta e vem nessa batalha intelectual entre presidente governadores esquerda contra direita está todo mundo doente e não viu o vírus já matou todos eles mas qual é o vírus o vírus da estupidez da insensatez da loucura da ignorância o vírus do ódio da raiz amargura do ressentimento da raiva da cória um grita contra o outro e fala contra o outro e você no meio ali passivo aí você fica do lado do A contra o B fica do lado do B contra o A você mede você julga você condena você morre cheio de ódio de ira de raiva quer quebrar a televisão e como você não tem como se vingar se vingar batendo nas panelas porque você é um trouxa passivamente possuído pelo agente da destruição que traz a morte espiritual então eu te dou um conselho desliga-se dos meios de comunicação seja televisão, rádio seja internet se liga no agente salvador que é o espírito santo e no conhecimento de Deus enche a tua mente com aquilo que te salvará da morte eterna te livrando da raiz de amargura do ressentimento do pânico do ódio da ira sabe por quê? isso é uma batalha espiritual que eu venho falando há anos e anos e anos são mais de 28 anos falando sobre essa batalha espiritual a batalha vacina a mente a batalha vacina a mente a batalha vacina a mente a batalha pelo intelecto a batalha pela mente pela alma a batalha pelo espírito é uma batalha violenta repito o intelecto passivo ele se sujeita através do que recebe se é bom se é mal ou não o cara vai ficando ali vai ficando ali e daqui a pouco ele está embriagado ele não é ativo ele não tem ação própria ele é simplesmente passivo passivo então ele está sujeito nessa passividade às múltiplas informações adivindas do intelecto ativo agente da parte do ódio da ira da raiva da cólera e o cara vai ficando doente na sua alma então as enfermidades que está matando as pessoas está matando de medo pânico insegurança pavor ansiedade síndrome do pânico quem está matando as pessoas é o que veio de carona a alma das pessoas a alma das pessoas está podre de raiz de amargura ressentimento ódio tristeza vingança como é que eu vou falar de amor fraternal eu não posso ficar passivo diante de tal situação uma pessoa passiva meu amigo uma pessoa passiva ela sofre porque ela é simplesmente parte da ação do objetivo do intelecto agente então ela fica sem iniciativa indiferente carente de liberdade sabe possuída por uma paixão por mágoa ressentimento ódio portanto uma pessoa passiva ela se torna incapaz de operar e de fazer a sua escolha própria pela racionalidade pela razão pelo seu próprio entendimento porque ela está presa presa meu amigo que coisa tremenda presa sujeita sujeita a frases sujeita a vozes sujeita a predicados os quais vão destruindo sua vida sua personalidade sua saúde física moral social e mental espiritual afinal de contas é passiva então as pessoas estão ficando doentes e extremamente doentes na alma cheio de amargura amarguradas em grande aflição e angústia tédio tristeza porque são passivas o conselho que eu te dou desliga 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 do agente passivo do anticristo e entra no agente construtivo e ativo do espírito de Deus sai dessa situação não seja paciente e passivo diante das palavras desse jornalista cheio de ódio rira raiva vingança eles não edificarão sua vida não te ajudarão eles estão injetando dentro de você os interesses da rede globo veja assiste a band como é diferente os comentários vai na cbm você vê a diferença fica na globo você fica doente possuído sem de rádio de gração ódio ira e você vai prender para um e para outro vai medir julgar condenar está desgraçado olha conselho de café tomar quem quer se você quiser tome se não quiser mas olha o intelecto ativo ele é diferente ele opera a ação da compreensão e tem a necessidade de compreender e entender cada coisa de uma vez e buscar a razão através do conhecimento o intelecto ativo meu amigo ele é incansável ele não se sujeita porque ele não é passivo ele quer saber quer entender para poder fazer a escolha correta e verdadeira ele não se deixa ser levado ele não é burro não é estudo ele tem entendimento tem sabedoria ele sabe tirar o melhor e tirar as conclusões reais verdadeiras justas precisas e honestas porque ele tem a capacidade ativa e pode aferir conferir contejar medir e fazer o julgamento com precisão na justiça na verdade sem ferir o direito alheio então eu levo a você essa realidade para você saber fazer a sua escolha e repito você precisa e necessita do lato na sua vida você precisa do entendimento operado pelas faculdades da ação criativa do entendimento que opera a compreensão e dá o verdadeiro sentido lato que significa a grandeza da amplitude onde não há nada que possa ser restrito a sua capacidade intelectual pois a sua capacidade intelectual é lata ela é larga ampla extensa o sentido da sua compreensão ele é amplitíssimo é o que dá a largura profundidade ampla e abundante de entendimento e compreensão o sentido lato ele é operante grandioso expansivo e que traça todo ser humano que não é passivo mas ativo levando-o a fazer e a viver a fortaleza e grandioso no entendimento leva ao ser humano a ser grave austero relutante e altivo e altivo contra o que é errado contra o que é soberbo altivo contra o que é de engano mentira falsidades contra aquilo que é mal para a sua alma para o seu espírito essa é a altivez positiva se levanta contra não cede porque não é passivo diante do que é desonesto indigno iníquo convido você a fazer esse julgamento mas como fazer o julgamento se você não tem conhecimento então meu amigo existe uma audiência dentro de cada pessoa existe um tribunal dentro de cada pessoa e desse tribunal você é o juiz de um lado está Deus no outro está o diabo você é o juiz de um lado está Jesus no outro está Satanás de um lado está o Espírito Santo no outro está a serpente então todos os crimes são apresentados mas você é o juiz para fazer o julgamento por isso que eu cantei para você e volto a repetir para você existe um tribunal na sua consciência então o que eu vou pregar agora você pode ter essa compreensão e julgar julgamento eu na verdade indiretamente sou culpado da tua infelicidade você pode pensar na sua mas se eu sou condenado a minha consciência será o teu advogado mas olha que coisa evidentemente eu devia ser encarcerado nas grades do seu coração porque se sou um criminoso és também mata bem estás na mesma dimensão venho ao tribunal da minha consciência todo mundo tem como reconfesso e de clemência você vai pedir clemência agora ou só depois que morrer o meu erro é um mal é um crime que não evitamos esse princípio alguém jamais destrói errei erramos todo mundo erra mas nós temos obrigação de buscar acertar e eu pergunto você quer acertar agora ou depois você morrer repito o agente intelectivo de muitos é o espírito do anticristo é o espírito do erro é o espírito do engano é o espírito da mentira é o espírito da apostasia é o espírito do homem do pecado é muito espírito meu amigo é o espírito do ódio é o espírito da ira é o espírito da raiz de amargura é o espírito da soberba da altivez do orgulho pessoal da vaidade pessoal é esse espírito de valentia da língua que está aí na boca dos reportes nessas entrevistas no dia a dia você escuta João Doria falar só ódio 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 você vai do outro lado é ódio 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 né meu amigo não encha o seu ventre com tanto lixo sua vida vale mais do que todo mundo para Deus não há nada mais importante do que você repito e digo a você com sinceridade o intelecto ativo ativo atuante na parte da alma humana em sua natureza imortal que eu chamo de consciência operando no espírito do seu entendimento responderá por você pela sua formulação de ações conceituais no qual os objetivos é para produzir o mal dentro de você desculpe eu vou te fazer uma pergunta o que que você acha que na fala do João Doria está produzindo dentro de você contra o presidente da república amor bondade benignidade está operando dentro de você a mansidão a temperança a humildade está operando dentro de você a passividade está operando dentro de você a paz fraternidade bondade benignidade longa dignidade não está operando ódio ira raiva cólera está matando a sua alma de raiz de amargura ressentimento tristeza angústia aflição tédio intriga desejo de matar de destruir o Bolsonaro e assim são todos você vê o governador da Bahia falando meu querido é algo impressionante o governador do Maranhão é algo impressionante esse ódio está tomando o Brasil inteiro e o Bolsonaro se defende de lá e se defende de cá e ataca também o que você acha que está saindo da boca desses homens veneno mortal que faz você medir julgar condenar sentir raiva indignação amargura ressentimento tristeza ódio ira vingança desespero inquietação da sua alma desliga os meios de comunicação da sua vida se você não quiser morrer antes de infarte meu amigo de um derrame cerebral ou então matar alguém quantos de vocês não tem desejo de matar desperta 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 tu que dormes levanta-te dentre os mortos e o amor fraternal que eu vou te apresentar te salvará sai dessa situação o entendimento que eu te dou te salvará a revelação que eu vou te dar te salvará o evangelho que eu estou pregando te salvará a caridade que eu vou te mostrar te salvará não entra nessa porque essa é a natureza do satanás é a natureza dos espíritos destruindo a sua qualidade o seu caráter gerando dentro de você a morte e com certeza dentro do seu lar você respira a morte você almoça a morte toma o café da morte o jantar da morte e um vai influenciando o outro e todos vão se condenando sabe por que eu estou falando isso? porque eu já disse lá em Tiago que a língua ela é operada pelo inferno é, está lá em Tiago capítulo 3 eu vou repetir eu sei o que eu estou falando a língua também é um fogo um pequeno membro dentro da boca e se gloria de grandes coisas eu não aguento mais ver isso e estou te dando um conselho café toma quem quer assim é o conselho a língua gloria-se de grandes coisas é isso que nós estamos vendo o país está sendo destruído as pessoas estão sendo destruídas verde com um grande bosque um pequeno fogo ensaneia o país está incendiado de ódio de raiva divisão contendo a peleja discessão iras heresias maldade perversidade mentira carúnia indifamação injúria é só morte 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 a língua ela produz este fogo como um mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros aleluia irmão não podemos deixar que a língua nos destrua destrua os nossos irmãos esposas filhos nossos pais avós tios e tias e membros da família uns contra os outros por essa separação por essa divisão a língua está posta entre os nossos familiares nossos amigos nossas empresas nossas escolas nossas indústrias nossas ruas e bairros cidades e estados está contaminando o corpo da família o corpo da igreja o corpo da escola o corpo das escolas das instituições das repartições está contaminando todo o corpo da empresa da indústria inflamada e inflamando a alma das pessoas e mudando o curso da natureza de amor da verdadeira fraternidade do respeito humano porque a língua está sendo inflamada pelos poderes do inferno está escrito aí pastor meu Deus eu não tinha pensado nisso pois então eu levo você a pensar abre lá em provérbios capítulo 18 alguém tem que falar alguma coisa então o espírito do altíssimo me possuiu e eu não posso me calar provérbios 18 diz o seguinte busca o seu próprio interesse aquele que se separa ele se insurge se rebela se levanta contra a verdadeira sabedoria sabe como um tolo não toma prazer no entendimento o tolo só quer que todo mundo saiba o que ele sente e a palavra ensina que até o tolo quando se cala é tido por sábio nós estamos diante de tolos homens desculpe imbecis e levo você a compreender águas profundas está no verso 4 provérbios 18 são as palavras da boca do homem ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria o que está saindo da boca desses homens é amargura fonte de absinto fonte de ódio de ira de raiva a boca desses homens só produz amargura ressentimento ódio ira raiva cólera divisão contenda peleja dissecção maldade perversidade sai fora seja santo separe-se dessa realidade porque do ímpio vem o desprezo as coisas divinas e com a ignomia vem a vergonha aguarda pra ver eu falei um tempo atrás de fulano de tal tá aí com essa popularidade todinha 60% 70% o projeto dele é a presidência da república ah não demorou 15 dias 20 dias já confessou que esse é o seu plano mesmo e todo mundo só tem um plano alcançar os seus objetivos não importa o meio e o fim desse meio a vergonha que esse é o seu plano e o seu plano